Bom dia a todos, passando para registrar mais o recebimento de uma remessa vindo lá da Dionis Bazar. Remessa de 4 perfumes, tivemos um prazo de recebimento de 22 dias úteis, contando com o despacho lá do Diogo. Taxados pela receita em 163 reais, é um valor alto pela quantidade, mas dá para amortizar no preço dessas mercadorias aí. Tá bom? Então galera, pensou em redirecionar, importar, Dionis Bazar, tá? E recomendamos aí, somos clientes deles há mais de 3 anos já. Abraço a todos e fiquem com Deus!